O que você fez com mim Eu sei que esse nosso amor Me pena tudo Se acabou Mas ficaram lembranças Do nosso amor Só eu posso ver Quem me esqueceu E passou Entre nós dois Você tem Outro alguém Agora está Tal feliz Eu espero Que esse amor E te ame Melhor que eu Ver você Nos braços Outro amor Isso é E chegou ao fim Eu tenho Os lindos momentos Eu tive Tão feliz Eu espero Que esse amor Se alguém te Me faça Me faça feliz Melhor que eu Entre nós Eu tenho 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 É a cor, nota de caixão Hoje eu te confesso e estou perdido O meu coração arrependido Hoje eu quero ser melhor que antes Ser seu namorado, seu amante Eu quero te dar todo o meu carinho Esquecer os momentos que estive sozinho Nada pra esperar, já não faz sentido E o meu coração parece estar dividido Vou te procurar, te encontrar em mim Te fazer feliz, seja sempre assim Meu amor, eu te amo Eu te amo Se você não sei viver Ah, como eu preciso de você Nova Russa, eu te amo Eu te amo Se você não sei viver Ah, como eu preciso de você Meu amor Meu amor, eu te amo Eu te amo Se você não sei viver Ah, como eu preciso de você Meu amor, eu te amo Eu te amo Se você não sei viver Ah, como eu preciso de você É o vício do farró Alô, galera! Quando eu te conheci Eu só queria o quê? Quero ouvir a voz da galera Só o que eu queria X! E passe na palma da mãe que vai comigo Hoje eu sei Por quê? Por quê? Por quê? Oi, oi, oi Aquele amor Conta aqui a galera Eu só quero E me fez aí É Eu só quero você Só que se você Oh, oh, oh Eu só quero você Só que se você Oh, oh, oh Eu só quero você Só que se você Oh, 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 oh Nascer feliz Nascer feliz Meu coração Venho aqui te procurar A falar do meu amor Eu não sei se isso é tarde Vamos cantar comigo agora Porque é tarde Tudo na vida Tem valor Sempre isso E sair da solidão Só quero você Só quero ser você Só quero você Só quero ser você Só quero você Só quero ser você A ser feliz A ser feliz O meu coração Eu só quero você, só você, você Eu só quero você, só você, você Eu só quero você, só você, você Pra ser feliz, pra ser feliz Eu só quero você, só você, você Eu só quero você, só você, você Eu só quero você, só você, você E agora eu quero ver essa galera que dando pra gente E a torcida do Flamengo na torre, manda a mão E eu E eu Tem algum torcedor do Vasco da Gama por aí? O que é que é? Oi? Tá cortando esse negócio aqui Cadê a galera do Vasco da Gama? E a torcida do Corinthians? E a galera do Flamengo? Eu não ouvi legal Cadê o grito da galera do Flamengo? Então bate na palma da mão Pulando Eu não ouvi essa galera cantando com a gente agora Antes de mais nada, queríamos falar Que salvamos os monstros de saudade de vocês Morrendo de saudade E não, foi mesmo prazer Que nós estamos aqui cantando pra vocês, tá bom? Não importa a hora, o que importa É que Nota de Caju tá aqui pra fazer o som E vamos tocar pra vocês com muito carinho, tá bom? A partir de agora é só alegria E eu quero ver a moçada participando com a gente Cantando bem alto Qual o cara que gosta de mulher? Levanta o braço pra me ver aí Qual a mulher que gosta de homem? Levanta o braço Então bate na palma da mão no céu Canta comigo agora Eu só quero você Só pensei em você Eu só quero você Só pensei em você Eu só quero você Só pensei em você Pra ser feliz Pra ser feliz Eu quero ouvir mais alto Pra ser feliz Galera, a gente vem de Grata é uso E lá não tinha nem a metade que tá aqui Aqui tá muito melhor E eu tenho certeza que a galera aqui vai ser muito mais quente E vai cantar muito mais alto com a gente Vai ou não vai? Eu não tô ouvindo Vai ou não vai? Quem tá apaixonado Levanta o braço pra me ver aí O cara que não arrumou namorada ainda Levanta o braço pra me ver O cara que tá solteiro Tem muito cara solteiro A gatinha que tá atrás de um namorado Levanta o braço pra me ver Então essa galera apaixonada Levanta a mão assim Batendo assim, assim a mão As duas mãozinhas no céu E fazendo um lado e pro outro assim, ó Oh, 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 oh Correguei a galera E dá pra mão da mão no céu Quero ouvir essa galera cantando comigo Vamos agora, vamos agora Eu só quero você Só pensei você Mimo! Eu só quero você Só pensei você Eu só quero você Só pensei você Da ser feliz Eu quero ouvir agora Quero ouvir mais alto Da ser feliz Mais uma vez, uma hora Eu só quero você Só pensei você Eu só quero você Só pensei você Eu só quero você Só pensei você Dá pra ser feliz Da ser feliz Meu coração Se embora a galera que dá a mão de lá Galera de caçoeira, aquele abraço pra você Tô sem paixão, te quero sim Sonho contigo a toda hora Sai nem que sou aquela que Te admire e te adora Separação não é pra mim A solução pra quem se ama Sendo demais pra ser o fim também E aquecer a nossa cama O que aconteceu Não pode acabar sem ter motivo Se errei Eu não fui ruim Sempre te amei Não sei se já te dei algum motivo Pra pensar que tudo é ilusão Olha eu não sei se é o fim Mas eu já cansei de dar o meu perdão Já não posso mais me ver fugindo Sempre em busca de aventuras Pobre do meu coração Olha eu não sei se é o fim Mas eu já cansei de dar o meu perdão Já não posso mais me ver fugindo Sempre em busca de aventuras Pobre do meu coração Eu não sei se é o fim do meu perdão Você vai nação não é pra mim Não, não é não A solução pra quem se ama Sendo demais pra ser o fim do meu perdão Vem, 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 vem Vem aquecer a nossa cama O que aconteceu Vem entre nós Quase acabar sem ter motivo Sem nem vosso fim do meu perdão Eu não fui ruim Sempre te amei Se precisasse de algum motivo Pra pensar que tudo é ilusão Olha eu não sei se é o fim Mas eu já cansei de dar o meu perdão Já não posso mais me ver fugindo Sempre em busca de aventuras Pobre do meu coração Olha eu não sei se é o fim Mas eu já cansei de dar o meu perdão Já não posso mais me ver fugindo Sempre em busca de aventuras Pobre do meu coração É o vício do forró pra todo o Brasil É o vício do forró pra todo o Brasil Hoje eu conto muita saudade Daqueles momentos felizes De tantos momentos, momentos de amor Eu sinto feliz Hoje estamos livres Cada um do seu lado a viver Mas mesmo pelo mesmo sentimento Eu sinto por você Então bota, me escuta Eu sei que não é tarde Eu quero só você Então bota, me escuta Eu sei que não é tarde Eu quero só você Hoje eu conto com saudade Daqueles momentos felizes De tantos momentos, momentos de amor Você me fez feliz Hoje estamos livres Hoje estamos livres Cada um do seu lado a viver Mas mesmo pelo mesmo sentimento Eu sinto por você Então bota, me escuta Eu sei que não é tarde Eu quero só você Então bota, me escuta Eu sei que não é tarde Eu quero só você Então bota, me escuta Eu sei que não é tarde Eu quero só você Então bota, me escuta Eu sei que não é tarde Eu quero só você Então bota, me escuta Me escuta, eu sei que não é tarde, eu quero ser você Me escuta, eu sei que não é tarde, eu quero ser você Alô galera, vamos cantar com a gente agora, vamos lá Quero ouvir vocês cantando comigo, vamos lá Um sonho de verão, aonde? Quatro semanas de amor, em noites de luar Sobre a luz das estrelas O seu nome eu escrevi na ilha A onda do mar apagou, em cada ponto o sol A saudade se teia, meu coração Canta comigo galera, te amo Não me esqueça, o sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero te encerramento Tá lindo Quatro semanas de amor, em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou, em cada ponto o sol A saudade se teia, meu coração Te amo Se eu não esqueça, o sonho não acabou Não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero te esperando Eu sem você Eu sem você Eu sem você Eu vou ficar Eu sem você Eu sem você Eu sem você Quando estou nos laços teus Se não a felicidade Se os olhos iluminam os meus E estou vindo na cidade Ao besar a sua boca Sinto no meu vento adendo Esta paixão muito louca De prazer fico gemendo Você chega e eu me entrego Quase perdendo o juízo Até esqueço o meu lado Segura, Alessandra Meu amor, eu só preciso de quem? De De E vocês? De 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 Você De Nóis de De Sabe, amor, eu só preciso De De Você, do Seu carinho Quero Sempre o teu sonhinho Vai iluminar meu caminho Você chega e eu entendo Quase perdendo o juízo Até esqueço meu ego Solta a voz Meu amor, eu só preciso De você De você De você De você Pra você eu dou meu coração Muito mais 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.